Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Quem não me conhece, eu sou Daniel Duarte. Sou itajubense. Sou formado bacharel e mestre em canto lírico na Unicamp. Pós-graduado em Regência Coral na Federal da Bahia. Vivi 10 anos de música. Muito bem, feliz. Atualmente, eu sou um comissário de bordo. Estou feliz também. Quem sabe, vocês peguem um voo comigo. Latam. A conversão, né? Quero começar agradecendo as voações. Nós tivemos o prazer de conhecer a Ana. A Ana quer vir falar um pouco. Vou apresentar. A Ana tem contato com famílias necessitadas de Itajubá. Ela vai explicar um pouquinho pra gente. E essas voações, nesse momento de final de ano, vão ser muito bem-vindas. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada pelas voações. Eu sou formada em serviço social, mas eu não me exerço. Mas faço um trabalho voluntário com as famílias carentes de Itajubá. Sempre fiz, mas na pandemia, isso tomou uma proporção muito maior. Em Itajubá, não sei se todos sabem, existem famílias miseráveis. Hoje mesmo, nós tivemos a oportunidade de estar com algumas delas. Vamos levar a cesta de Natal, ver com algumas crianças. E a gente acompanha, sabe, gente, porque é uma equipe. Minha irmã que está aqui, me ajuda também. A gente faz assim, eu entro em contato com as pessoas. Peço, peço o que a família está precisando. Corro atrás, e nós corremos atrás. Levamos aquelas famílias que nos procuram. Muitas vezes é o CRAS, o CRES, que nos procuram também, porque a prefeitura não consegue dar conta de tudo sozinha. E as famílias necessitam de tudo. Médicos, psicólogos, advogados. Precisam muito de alimentação, muito de leite, porque muitas famílias têm muitas crianças. Enfim, acabamos ajudando com tudo. Uma conversa, uma abraço. E muitos dizem, né, que a gente tem que ensinar a pescar. Mas quem vai segurar a barra com fome, né? Então, primeiro a gente mata a fome, e depois a gente vê como promover aquela família. Porque o nosso objetivo é a promoção social. Que é encontrar a família de uma maneira, e depois da nossa passagem por ela, que ela fique melhor, que ela consiga se levantar. É uma mão, eu falo sempre que é uma mão que a gente estende para cada pessoa que quer se levantar. Então, eu agradeço muito mesmo a todos. Esse leite vai alegrar muitas crianças. A distribuição será feita assim que a gente for amanhã. Talvez a gente já bebe, aproveitando que é Natal. Como eu disse, semana passada e essa, a gente está tendo em torno de 30 famílias que vão ter uma noite de Natal mais feliz, pelo menos. Durante o ano todo, a gente precisa de doações. Então, quem quiser, quem puder, não falo só de alimento, mas também disso, de um profissional, um psicólogo. Infelizmente, o processo demora demais. O número de crianças autistas que a gente encontra é enorme. Crianças que têm 12 anos e nunca receberam um alto porque não têm o nível de condição de pagar o médico, pois isso demora. Então, enfim, não vou me alongar mais, mas agradeço de coração a todos vocês que estão aqui hoje. Que todos tenham uma noite agradável. Tenho certeza que será uma noite linda. E um feliz Natal a todos. Obrigada a vocês e obrigada, Daniela. Agradeço a presença de cada um. Temos algumas figuras ilustres. Se alguém for. Pessoas que fizeram essa noite acontecer. Depois eu vou agradecer o Somatri. A Neide, que me ajudou. O Gama e várias outras pessoas que estão aqui. No final, vou falar disso. A primeira música tem uma pequena historinha muito simples. Está em cartaz agora o filme Wonka, da fábrica de chocolate. E eu assisti com o meu esposo que a gente fosse assistir, porque eu queria muito assistir. E eu dormi no filme e ele ficou super bravo. E ele gostou muito. Então, além de ser uma música que convida a todos a entrar nessa noite mágica, espero, com um pedido de desculpa também. Vamos lá, então. A Neide, que me ajudou. E a Neide, que me ajudou. Se você quer ver um paraíso. E o que você quer ver um paraíso. E veja, faça tudo o que deseja, se quer ser um rei, pois então seja. E veja, não há nada melhor que viver em plena fantasia, infeliz há de ser quem quiser. Assim viver. Se você quer ver um paraíso, olhe em seu redor e veja, faça tudo o que deseja, se quer ser um rei, pois então seja. There is no life I know, so bear with pure imagination, se quer ser um rei, pois então seja. Se você quer viver, assim viver. Eu fiz alguns shows Natal é a minha época do ano favorito E eu fiz alguns shows em São Paulo Antes de vir pra cá E não coloquei essa música Que eu vou cantar agora Mas ela é linda e faz todo sentido Eu fiz há exatamente Dez anos atrás um restauro aqui E agora Eu estou voltando pra casa E vou poder Estar em casa no Natal Então I'll be home for Christmas I'll be home for Christmas I am dreaming tonight Of a place I'm not Even more than I usually do And I'll be home for Christmas You can come to me You can come to me Amém. 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 Bom, agora vocês vão conhecer um pouco do Grupo Somatri. O Rafael vai apresentar para vocês. Por favor, se acheguem. Bom, a apresentação rápida aqui do Grupo Somatri. A gente é um grupo que se juntou aqui em 2019, a princípio, para atuação em cerimônia de casamento. E agora a gente está expandindo um pouco nossas atividades para outros eventos, etc. Estamos fazendo um repertório mais alternativo também, mais pop rock, etc. Esses tempos fizemos um instrumental na Irlandias Café, só violino e piano, de pop rock, internacional e nacional. E tem sido um prazer fazer esse tipo de outras atividades. Eu queria também agradecer ao Daniel pelo convite. É... Faz muito tempo que a gente está planejando um evento de Natal, mas não me dá certo, agora saíram. E agradecer a todos vocês também em nome do Somatri. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. E estamos à disposição para eventos, cerimônia, se tiver alguém casando aqui, né, Nani? Vamos lá. Amém. Sônia. 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 Amém. 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 Tantos dias sombrando ou acordado Tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando As coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas Ela aqui, vejo o que eu sou Ela aqui, me faz sentir Eu sei pra onde vou Vejo, enfim, a luz brilhar Já passou o tempo em tu Vejo, enfim, a luz brilhar Para o alto e com luz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é dor, pois agora eu vejo Ela será a luz A luz A luz A luz Obrigada. 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 Excelente, né, gente? Bravo, bravo, bravo. A próxima, gente. Há 10 anos atrás eu falei que fiz um restauro aqui, né? E aí eu ofereci, num dia, uma música pra minha mãe. E aí meu pai falou assim... Ih, chegou o dia dele. Essa é a música que ele mais assovia, cantarola, fala... Desde que eu era criança é a música que eu mais ouvi ele cantar na vida. Então essa é pra você, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, graça plena, Maria, graça plena, Maria, graça plena. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 O que é um lugar que eu ouvi na canção infeliz que me fez sonhar Somewhere over the rainbow, the skies are blue And are the dreams that you dare to dream, really to come true Um dia alguma estrela vai ouvir o meu pedido e num segundo Eu vou me transportar então pra lá de toda a escuridão além do mundo Ateno, a viris, a pata das A viro isso, a tristeza não, em Venhas Amém. 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 A Novo Ser Rebelde é um dos meus filmes musicais favoritos e não poderia faltar Climb Every Mountain. Amém. 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 Every day of life Floresta é joel Sobre a montanha Faz Deus a ti Sobre a teu destino Sonhos não tem fim Natal né gente, finalmente Essa música não sei se é muito conhecida por vocês A Merry Little Christmas Eu não sei se fofeio é um Natalzinho Mas é no sentido fofinho Eu desejo um Feliz Natal bonitinho pra vocês E muito amor E vamos lá Have Yourself a Merry Little Christmas Let your heart be light From the landmarks Troubles with the minds away Here we are As you know the names As we call the names Only yours Faithful friends The dear trust Yet a dear trust Is more In all the years We all will be together In the fates And all In the shining star Upon the highest A Merry Little Christmas A Merry Little Christmas Essa eu não sei se é conhecida também Mas eu ia tirar Ela falou Não, essa é tão animada Eu espero que vocês gostem Chama Santa Claus is coming to town Pai Noel está chegando aí na cidade Não, não era essa Pai Noel está chegando aí na cidade Pai Noel está chegando aí na cidade Pai Noel está chegando aí na cidade Santa Claus is coming to town He's making a list Checking it twice He's gonna find out Most naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you'll be mad or good So be good for goodness sake So be good for goodness sake You better watch out You better cry You better watch out I'm telling you why Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you'll be mad or good He knows if you'll be mad or good He knows if you'll be mad or good You better watch out, you better not cry You better watch out, I'm telling you why Santa Claus is coming to town I'm going to sing Santa Claus, but I didn't sing it This can't be left, right? So... Let's do it So it's... Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell scream, get the jingle bell scream Snowing, snowing, bushels of fire Know that jingle up has become Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime and jingle bell time Fancy and prancy, jingle bells play In the frosty air Night time is the right time To ride the night away Jingle bells chime, is the bell time To go climbing in that one horse lake Beating up, jingle horse, speak up your feet Jingle around the club Beats and mingling, a jingling beat That's the jingle bow That's the jingle bow That's the jingle bow That's the jingle bow singular rock A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O nosso White é Sol, né? Mas é a música favorita também do meu esposo Vamos lá, espero que vocês gostem Querem uma participação especial, por favor Sejam desejando aqui Quando quiser Na onde a neve cai Se nós festejos um dia de Natal Os pingueiros brancos de neve São como torres de uma catedral Lá onde a neve cai Sempre O sol é tua Trapical O Natal Coração de paz Universão A CIDADE NO BRASIL 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 E may all our Christmases be one. Um clássico que vocês vão saber cantar o refrão com a gente. Não é essa. Não posso mais falar clássico. Não posso mais falar clássico. Você chegou sem gravizar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o gol da vida. Aleluia! 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 Amém, amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Mais um, tá bonito. Morte feliz, morte feliz, ó Senhor, és amor, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Morte feliz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Morte feliz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Morte feliz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. . 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 Pernedictus fultus ventris, ventris tui, Jesus. Padre família, Senhor, Falei pra... Estava tão bonita ela cantando, que eu esqueci de aparar, porque... Então, para finalizar, um Light Christmas. Fez fecha a noite de Natal, os pincelos em cor de neve, são como torres de uma catedral. O Natal é sem coração, coração de nosso invenção. I am dreaming of light Christmas, just like the ones I used to know. And because they sound, can't you have a sound to hear sleigh bells in the storm? I am dreaming of light Christmas, with Merry Christmas card around. May your days be merry and bright, and may all your Christmas news be light. May your days be merry and bright, and may all your Christmas news be light. May your days be merry and bright, and may all your Christmas news be light. May your days be merry and bright, and may all your Christmas news be light. Aplausos Que bom, que feliz Pessoas, uma boa noite Obrigado pela presença, obrigado pelas contribuições Feliz Natal, boas festas E um ano novo incrível Obrigado pessoal, boa noite